Essa é a minha opinião, o Sr. Prefeito Fabio Júlio. A mensagem é a seguinte. É com imensa e satisfação que venho a essa sala legislativa, em virtude do retorno das sessões legislativas de 2019 até 18º da literatura, na razão gostaria de prestar o meu reconhecimento e gratidão ao meu Vice-Prefeito Fabio Júlio, Paulo Mano Júlio. Sim, tenho a honra de dividir essa gestão. Agradeço também a todos os servidores do município que realizam com dedicação e amor e respeito suas funções. Não poderia deixar neste momento de destacar e estender a mais intensa gravidão aos homens e mulheres de todos os recantos da nossa princesa do setor maranhense. E também as lideranças das mais simples e das mais prudentes que compreendem e contribuem a promover uma agenda positiva para a nossa cidade. A oportuno mais necessidade, identificando também os avanços afonsados nesses quase três anos de reforma. Nobres vereadores, agradeço também as vossas excelências. Não tenho dúvida de que, sem o apoio desta Casa, por meio dos vereadores aqui presentes, e do Presidente desta Casa, da Câmara Municipal, não teríamos alcançado tantas conquistas. No reconhecimento da União Nacional pelos avanços na saúde, educação, infraestrutura e demais áreas, que têm esse público que são essenciais para a qualidade dirigida da nossa população. Sem dúvida, foi fundamental que o município mantenha parceria com os governos federais e estaduais. Ao lado, pressionou a aprovação da Câmara Municipal de Caxias, colocando as cidades de um povo em primeiro lugar. Fizemos a missão de fazer muito mais, tornando Caxias cada vez uma cidade que a gente quer. Tenho absoluta certeza que a parceria da Câmara Municipal de Caxias, nos orientando, nos indicando, ao mesmo tempo que estamos também e estenderá ao longo desse mandato. Pois o Legislativo e o Legislativo estão emandados num só objetivo, que é o bem do cidadão da Câmara Municipal de Caxias. Agradeço a cada um dos senhores vereadores, ao nosso Presidente, o Véria Doutor Ture, que, de forma imparcial, ouve a todos os parlamentares e conduz nessa casa com o mesmo amor que tem pelo povo da nossa cidade. Muito obrigado aos senhores e senhoras que contribuem diariamente dedicando suas vidas em prol da nossa cidade. Bom trabalho, Prefeito Fábio de Gílio. Bom trabalho, Prefeito Fábio de Gílio.